Chama ela que ela vem puxar sua amiga de lado Chama ela que ela vem Te concentro no cê tá tão Só sequência de vapo Vapo, 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 vapo É vapo, vapo, na tcheca, tcheca Só sequência de vapo Chama ela que ela vem puxar sua amiga de lado Chama ela que ela vem puxar sua amiga de lado Te concentro no cê tá tão Só se conhece de Vapuva É Vapuva, na Tchacac Hoje tu sai do site Chama ela que ela vem puxar sua amiga de lado Chama ela que ela vem puxar sua amiga de lado Vem, 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 vem Chama ela que ela vem, 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 vem Te concentro no cê tá tão Só se conhece de Vapuva Vapuva, 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 Vapuva É Vapuva, na Tchacac Beb, Vapuva, 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 Vapuva Só se conhece de Vapuva, 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 Vapuva... Sequência de euva por vati, nós, euengo, eu sei pau, pau Sequência de euva por vó, vó por vó por vó por vó Vem,em,em,em,em,em,.vam,pou, vá por vó Na tia 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 é hoje tu sai do sit Tanca no trás pé Vem,em,em,em,em Tamo na tia tia é hoje tu sai do sit Tanca no trás pé Na ela teola pé Vem,em,em O Mano J. Jonathan merece, é dele que o Mano gosta de mim